Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, trazendo ótimas notícias sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas. Agora vai, a gente vai trazer o andamento, a perspectiva, quem vai ter direito, as datas, tudo, o vídeo mais completo sobre esse assunto para você. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e demais benefícios governamentais do Brasil. Saiu algum direito, algum benefício para você? A gente já posta aqui o andamento, o passo a passo só para você solicitar. Além do mais, é o único canal que responde, tira suas dúvidas nos comentários, mas para isso a gente prioriza quem é inscrito, porque a gente tem um volume muito grande. Então se ao final do vídeo você ainda ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta, se inscreva que a gente vai responder e te ajudar, certo? Se inscreveu aí? Então vamos ao que interessa. 14º salário, aposentados e pensionistas, 14º agora vai, excelentes notícias. É o seguinte pessoal, a ideia legislativa do 14º salário atingiu mais de 60 mil apoios e se transformou em uma sugestão legislativa que foi debatida pelos senadores. O relator responsável pela análise, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, deu seu parecer favorável e enfim transformou a proposta em um projeto de lei. É o projeto de lei 3657-2020 que foi apresentado essa semana. E o que isso muda? Isso é excelente, o projeto poderia ter morrido antes disso e agora ele ganhou uma força enorme. Quem terá direito? Ó, informação tirada exatamente do projeto de lei. Tá aqui ó, muita gente com dúvida disso, dizendo que é só aposentados e pensionistas. Então tá aqui ó, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadorias, pensão, auxílio reclusão. Bom, isso aqui, essa informação foi retirada do próprio andamento do projeto de lei PL 3657. Eu vou deixar o link aí embaixo se você quiser consultar. Então, são todas essas espécies de benefício. Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria, pensão, auxílio reclusão. E o que mais a gente tem? Se for aprovado, qual será a data do pagamento do 14º? Caso a proposta do 13º seja aprovada no Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, o pagamento deve acontecer no final do mês de novembro e início de dezembro, geralmente em duas parcelas mesmo. Apesar do longo caminho a ser percorrido no Congresso ainda, a transformação desta proposta em um projeto de lei foi um grande avanço que dá excelentes perspectivas para quem está aguardando ansiosamente por esse bônus nesse ano tão difícil. O que falta para ser aprovado? Então, eram quatro etapas, pessoal. A gente já está na terceira. A primeira etapa já passou. A proposta já alcançou 60 mil assinaturas e com isso foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos. A segunda etapa também acabou de ser superada, ou seja, a Comissão de Direitos Humanos analisou a proposta por oncologiado de senadores e votaram a favor e ela resultou no projeto de lei 3657 de 2020. Ou seja, os senadores já deram o seu parecer favorável. Isso quer dizer que tem ótimas chances de ser aprovada no Senado. Etapa 3 é agora. O projeto de lei agora será colocado em votação em plenário e todos os senadores vão votar. Se for aprovada, lembrando que precisa de maioria simples, será encaminhada à Câmara para também ser votada pelos deputados por maioria simples. E aqui, sendo aprovada no Senado e na Câmara, a etapa 4. Esta é a última etapa do projeto começar a valer. Após a aprovação do Senado e da Câmara, o projeto é enfim enviado para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que decide se veta ou sanciona a lei. Eu fiz um esqueminha aqui para ficar fácil para você. Então, geralmente as pessoas acham que depois da Câmara vai para o Senado. Depende. Quando o processo nasce no Senado, o projeto de lei, depois ele vai para a Câmara. Quando ele nasce na Câmara, depois ele vai para o Senado. Então, este nasceu no Senado, ele vai para a Câmara. Então, sendo aprovado aqui, ele vai para o presidente. E o presidente pode sancionar ou vetar. O problema é que, se ele vetar inteiro ou em parte, volta de novo aqui para o Congresso. E aí, pode atrasar. Mas, considerando o auxílio emergencial que subiu a popularidade do presidente, este ano tão atípico, é uma grande oportunidade. Tanto de ajudar os aposentados e pensionistas, neste ano tão difícil, quanto de aumentar a popularidade, tanto dos senadores, quanto dos deputados, quanto do presidente da República. Então, agora, transformado em um projeto de lei, a chance disso dar certo é muito grande. A gente está acompanhando aqui em tempo real. Se você quiser saber todo o andamento do 14º salário, a gente vai acompanhar aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho de notificação. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários, mas faça sua inscrição antes, que a gente prioriza quem é inscrito. Certo, pessoal? Muito vamos torcer agora, mandar boas energias para esse projeto, para que dê tudo certo e que esse bônus venha no final do ano para ajudar muita gente, certo? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.